O campeão brasileiro era uma época que os títulos do campeão estadual ou do campeão brasileiro se colocavam no patamar de respeito. Não era árduo. Não que você era aqui e achar que você ia amar do teu ganho. Mas as pessoas almejavam muito ser campeão estadual. O campeão do seu estado na nossa época, uma época em que o palco tinha 20 atletas de alto nível. Isso é quanto tempo atrás? Ah, de... Décade de? Não, não, não. Pode botar aí 2000, 2000 e... 2008, 2010 foi a batalha de 80. Já fui filmar o décano. Isso aí. 2010 foi a batalha de 80. Onde teve o Jolanta, teve o Kinka, teve o Luiz Claudio e depois veio o Paulo Vitor. Ele já era campeão estadual antes de 2010. Na verdade, se eu não tivesse operado a coluna em 2010, eu estaria no palco. Não sei se eu estaria no filme, mas estaria no palco ali. Estaria competindo, é... competitivo para aquela categoria. Sim. Seria mais um que ia entrar ali na briga. Entendeu? Cerrou. Legal? Aproveitou. É, mas uma época onde tinha Tatuí, uma época de Kinkas, Isaac Baldi, Johnny Macedonia, Luiz Claudio, eu, Gustavo Keller também, uns atletas de alto nível que eram campeões brasileiros. Então, você tinha no palco do Mr. Hill, às vezes, três campeões brasileiros na mesma categoria. Então, não era fácil. Não era fácil. Meu primeiro brasileiro, depois da cirurgia, melhor. Meu primeiro brasileiro foi em 2014 que eu ganhei. Primeiro que eu ganhei. Eu sempre fui pódio. Nunca deixei de ser pódio nenhum brasileiro que eu competi. Nunca. Todos eles, eu trouxe um troféu. Todos eles. Nunca fiquei fora nenhum deles. Tá tudo aí em cima. E, cara, olha só. Você imagina. A SBB, eu gostava... Eu gosto muito da forma que a SBB trabalha, por classificação e pódio. Os três primeiros do Rio, os três primeiros iam para o brasileiro. Os três primeiros do brasileiro, o sul-americano, o campeão, para o mundial. O primeiro ou o segundo, para o mundial, eu tinha que escolher ali. Tinha uma escolha, mas só por classificação. Você imagina. Então, 30 atletas. Só três descem com o troféu. Que o troféu significa o passaporte para a próxima etapa. Entendeu? Então, quando você descia com o troféu do palco, você era respeitado. Todo mundo que te olhava falava, cara, só ele conseguiu a vaga. Entendeu? Então, era de uma forma diferente. Hoje não. Hoje é aberto. Você competiu, você vai para onde você quiser. A SBB mantém. Ainda, por causa da pandemia, mudou um pouco o esquema. Mas ela ainda mantém por classificação. Eu acho isso muito foda. Foi o que me segurou na SBB, porque é uma hierarquia. Não, hierárquia totalmente. Estou falando não de ordem. Mas é uma hierarquia de respeito. Você era campeão, era respeitado. Hoje você é campeão estadual, você não é respeitado. Porque hoje ficou muito mais fácil, porque não é tão competitivo. É, não é tão competitivo, porque aí entrou o pró. Aí mudou a história. Então, agora, você ser pró, entrar numa competição que dê pró-card, hoje em dia, aí sim, é um obstáculo maior. Mas era uma época muito legal, eu senti muita falta. Ah, muita falta. Porque eu saía do estadual sempre com troféu, porque eu fui campeão várias vezes. Depois ia para o brasileiro. No brasileiro descer com troféu e ser classificado para o mundial e sul-americano, só os três primeiros, e o nível super pesado. O meu primeiro brasileiro tinha 31 atletas no palco. E eu fui campeão. 31. Ganhei com dois, com três, como hoje acontece. Estou falando de FBB. Hoje só para quando? Dependendo da federação. Hoje tem um mar de federação, né? Hoje tem a BRAF. Hoje tem a NPC, que é todo o Brasil, mas ela vem com vários shows, que é a Olimpia, que é o Músculo de Contas. E hoje tem a FBB, que tem o Mr. Rio, que é o Carioca. Hoje tem o Kinkage com o Cariocão também, que é particular, né? Uma federação só dele. Hoje tem o mar. Hoje você pode escolher. Hoje você é uma liberdade. Aí FBB não te dá essa liberdade. Mas, porém, tem as classificações. Para quem gosta, eu gostei muito dessa fase. Agora, eu indo para a NPC foi mais pela visualização. É visibilidade, né? A minha carreira está acabando. Daqui a pouco eu vou parar. Eu queria só mostrar minha história um pouquinho e conhecer outras dificuldades. porque para mim entrar para a NPC eu tive que mudar um pouco. Porque a NPC não tem peso. As categorias são unificadas. E se elas são unificadas, fica mais difícil. Então, é mudando o trabalho. Agora não tem peso. Eu chegava muito bem com 80, agora tenho que conseguir chegar muito bem com 90. Tenho que ganhar mais 20 quilos. Não tem peso, mas tem idade. Não, é. A categoria 50 anos, Nasta 50, ela é unificada. Então, agora, se eu entrar com 80, entro bem? Entro bem. Mas eu vou competir com... A última vez eu competi com o Paulo Lima com 98. Eu acho que era isso, 92, por aí. Sardinha estava mais pesado. Eu era o mais leve. Então, o Carlos Carra estava mais pesado. O Osílio estava mais pesado. E eu me preparei para uma categoria de 80. Chegou lá na hora, foi unificada a categoria. Aí tive que ficar encarado. Não, mas fui com o maior prazer. Que só a honra em subir com essa galera no palco não tem preço. Vale muito mais do que você subir numa categoria de peso. E deu uma categoria... Ficou na história, né? Ficou. Não, não entrei com a intenção de ganhar. Pelo contrário. Entrei na intenção ali de... Eu fui um fã no palco. Sou fã desses caras. Por mais que eu tenha uma história, mas eu respeito. Como eu te falei, hierarquia, hierarquia. Ao respeito de atletas que chegaram a ser profissional, sardinha profissional da Uaba. Tem o Paulo Lima, que foi pro, acho, na Uaba. Tem o Osílio, que é pro também. Você ficar entre eles no palco, como top, já é... Já é graficificante pro esporte e pra minha história, né? Então, mas é isso aí. Falamos sobre... Hierarquia. Hierarquia e sobre a saudade, né? A vontade e a diferença que é uma época antiga, como é que funcionava, pro mar de federações hoje que te dão possibilidade de você melhorar e melhorar a tua história. Valeu? Quer ter feito? A gente faz. Tchau.